Oi gente, eu mudei no app, e também... Hoje estamos aqui para gravar um vídeo com... Qual era mesmo o vídeo? Não sei Sonic, porque você não sabe de nada. Tudo bem, né? Mas Esse é o velho Quem deixou meu telefone Ele não tá ligando direito E esse é Eu agora Assisteu o canal do Clássico Tales Porque ele é muito famoso Ele já tem Oito inscritos Então, sim, se leva aqui E... Tchau, 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 tchau Oi, gente, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau